Olá amigas e amigos, como sabem estamos no carnaval, o ano passado eu fiz, pelo tempo de carnaval, fiz um vídeo de malhaçadas, que eu tenho no youtube de 2,5 libras equivalente ao quilo de 250, mas eu tenho essa receita também que é de 18 a 20 malhaçadas, e eu já pus essas receitas todas no meu grupo de sabor dos açores, mas ainda assim muitas querem que eu faça o vídeo, eu compreendo porque eu sei que há pessoas que não têm muita gente em casa e se eu querem aumentar o desconsumo, querem poucas malhaçadas. Pediram-me então muito para me fazer, apesar de eu ter a receita lá no meu grupo, querem que eu faça o vídeo. Então resolvi a fazer-lhes, para dizer a verdade, eu nem ia fazer mais vídeos de malhaçadas, porque eu já tenho e não precisava mais, mas então disserem que era muito melhor se víssem fazer a receita. Então o que eu vou fazer? Vão ver como é que eu faço. Um feliz carnaval para todos. Para fazer essas 18 a 20 malhaçadas precisamos 3 copos e meio de farinha, 3 colheres de sopa bem cheias de açúcar, 3 colheres de sopa bem cheias de manteiga de vaca, 3 ovos, metade de 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá bem cheia de crisco, quem não tiver usa mais manteiga de vaca, nem interessa, raspa de limão ou essência de limão, 1 colher de sopa bem cheia, tenho aqui 1 copo e meio de leite, para o fermento precisamos de metade de 1 copo de água morna, 1 colher de sopa bem cheia de fermento, metade de 1 colher de chá de açúcar e 1 colher de sopa bem cheia de farinha, açúcar para pavulhar e olho para fritar. Vou principiar, pôr o leite ao limão para aquecer, com o crisco, 1 colher de chá bem cheia de mais manteiga de vaca, nem interessa, quer ser que muitos não têm, muitos lugares não há isso, não há o crisco. É o copo e meio de leite, o crisco e a manteiga de vaca, 3 colheres de sopa bem cheias. Agora vai ao limão a treter. Pronto, deixa-se treter a manteiga e o crisco. A seguir, faz-se o fermento, a colher de sopa de farinha bem cheia, juntas a colher de sopa bem cheia de fermento e a metade de colher de chá de açúcar. Juntas metade de um copo de água morna, e agora eu ponço à parte, enquanto o vaso amassar as malhaçadas. Agora aqui na pano, vejam só as 3 colheres de sopa bem cheias de açúcar, o tempero está muito úmido, o açúcar tudo em torrão, as 3 colheres de sopa de açúcar, 3 ovos, o sal, metade de colher de chá de sal, e a raspa de limão. Eu não vou pôr a raspa de tudo, porque se são poucas malhaçadas, eu não quero que dê muito gosto de limão, muito sabor. Quem não tiver de limão, pode usar uma colher de sopa bem cheia de essência de limão. Pronto, com o veneno, com a pintura, porque a mí não é forte. Eu vou rebate, durante um minuto. Vou continuar a metadeira, até de novo. Um minuto depois, juntem-se o leite, que foi aquecido, que a manteiga e que o crescou, mas cuidado, se o leite aquecer muito, tenham cuidado, têm que deixar arrefecer, senão, se for muito quente, vá cozer os ovos e coze o fermento, e eu depois nunca levedo. Agora, vou juntar o fermento, juntar-se o fermento, mexe-se e junta-se, então, a farinha. Quando eu faço essa receita assim pequenina, eu boto isso tudo na minha batedeira industrial que eu tenho, cada um dia boto os meus bolos, porque isso é uma receita pequenina. Mas eu faço assim à mão, por causa que nem tudo está em batedeira, então, estou fazendo assim, mas quem está em batedeira elétrica, das grandes, industriais, pode bater na batedeira. Antes que esqueça, conforme as farinhas são, se são farinhas difíceis, sabem que há muitas qualidades de farinha, às vezes pode ficar mais mole ou mais dura a massa. Portanto, se ficar mais mole, é só juntar mais um pinhado deste farinha, nem traça. E se cantar mais dura, é só juntar um pouco de leite de canto. Ela está aqui, parece que está mole, mas eu depois de dar a mão, a fim de 30 minutos, ela fica mais durinha. Sabe, não dá trabalho nenhum. Muita mensagem já tem recebido para mim fazer essa receita das 18 a 20 malhaçadas. Eu compreendo que muitas pessoas, não tem muita gente em casa e não querem fazer muita malhaçada. Então, pedirem-me para fazer um vídeo. Eu tenho a receita no meu grupo, mas ainda assim querem que eu faça o vídeo. Eu sempre faço as receitas grandes, porque eu dou aqui os meus vizinhos todos. São pessoas que não sabem fazer e agradecem. Eu gosto de dar tanto faz de malhaçadas, de massa cevada, de bolhos leves. Eu gosto de dar. A minha mãe, a minha santa mãe, ela gostava muito de massa, um bocadinho de massa. Então, eu dou para a aleminha dela, para a aleminha da minha querida mãe e do meu querido pai. Pronto. É que me digo, parece que está mole, mas depois ela vai ficar mais durinha depois de dar a mão. Agora eu vou lhe cobrir. E a fim de 30 minutos, 20 a 30 minutos, eu vou dar a mão. Agora é de sapas. Pronto. Agora vai levedar durante 30 minutos e depois eu dou a mão. 20 minutos depois. Está pronto para dar a mão. 20 ou 30. Molha suas mãos na água e dá-se a mão. Pronto. Agora, torna-se a tapar e deixa-se levedar. A talha fica livre, por completo. Muita gente pergunta-me. Quanto tempo? Quando é fosso de pão ou malhaçadas ou bolos livres? Quantas horas leva a levedar? Eu não posso responder a isso, porque depende da temperatura da casa. Aqui na Bermuda, uma terra muito quente, há rápido que levede. Mas é seco nos Açores. O tempo é muito frio de inverno. Lá vamos tempo. Pronto. Agora tapa-se e deixa-se levedar. É que essa massa vai levedar mais ou menos em 45 minutos. Está pronto para atender. Para fritar as malhaçadas. Isso aqui há muito canse. Há num instante para fazer pão ou malhaçadas, massa. Ahá. Pronto. Aqui está as malhaçadas prontas para fritar. Para saber se elas estão prontas. Para quem não sabe, toca-se aqui na massa. Quando elas abetirem, está abetendo. Não sei se dá para ver. Quando abetirem, elas estão prontas. Ou se tocaram e elas não abetirem, elas levantem mais um pouco, porque não está pronta ainda. Aqui já tenho o olho quente. Pronto. Para fritar as malhaçadas. Para fritar as malhaçadas, o olho tem que estar bem quente. Porque se o olho não estiver bem quente, quando a gente fizer a malhaçada e ela não começar a fritar logo, a malhaçada vai ficar muito pesada. Portanto, o olho tem que estar bem quente. Nem modos de queimar a malhaçada quando se puder, mas estão que estar bem quente. E para melhorar as mãos, gostar de leite. Muita gente gosta de olho. Agora é o gosto da pessoa. Quem quiser olho, pode ser olho. Eu gosto de leite. Eu vou experimentar uma para ver se já está bem quente. Não está quente ainda. Eu não sei se dá para ver. Tem que aquecer mais. Eu vou deixar aquecer mais um pouco. Como vêem, a malhaçada está pesadíssima, porque o olho não estava bem quente. Ele leva muito tempo a fritar. Agora ele está já quente. A intenção quando vê fritar. Há como eu já disse. Muita gente já disse que não só que talhares malhaçadas. É tão boa, não são das melhores. Depois da hora está cozida. E saborosa nem interessa. Há pessoas que talham uma malhaçada muito bem feita. Há quem goste de fazer as malhaçadas com biuroco. Quem gosta pode fazer. Isso é bom fazer com duas pessoas. Uma vai atalhando as malhaçadas e a outra vai virando. Eu faço sempre a com a minha filha. Mas olha, está trabalhando. E a fritura. É bom quando eu vou estar quente. Ela fica mais fofa. E a fritura. É bom quando eu vou estar quente. Ela fica mais fofa. O meu marido gosta muito dessas que faz biuroco assim. Não há biuroco. Que fica fina assim no meio. As vistas são mais saborosas. Elas estão fofas, fofas. Pronto. Agora eu vou continuar a fazer. E depois a gente sai mostro. Essa receita é de 18 a 20 malhaçadas. Mas depende do tamanho que a gente faz a malhaçada. Se for maior, não dá. Se for mais pequenininhas, dá mais de 20. Faço assim do tamanho que gostaram. A minha neta gosta muito de malhaçadas. Às vezes eu faço pequenininhas para a Ana. Aqui está as malhaçadas prontas. Dê 22 malhaçadas. Agora vou polvilhote com açúcar. Pronto. Agora vou polvilhote com açúcar. Pronto. Agora vou polvilhote com açúcar. Aqui está a receita de 18 a 20 malhaçadas. Uma tradição que se faz por carnaval e outras ocasiões por festas e tudo. Elas estão fofas, muito fofas, sabrosíssimas. Para comer com um pinto de chá, um café ou uma alaranjada. Eu gosto muito com uma alaranjada. Não há coisa melhor. Agora espero que façam e que gostem. Capitão darauf. Não dá para comer comer no café, descoás. Não dá para comer 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 me, senão, seus fermentos. Umuro. Eu mico favorito mesmo. De claro, eu quero que a gente faça um sucesso aqui no秋 API. Pra hoje é todo um Day Protocol. Um limite. Um limite. Ja, eu graceiro pra comer. Queato máximo que não se preocupe. Um limite. Obrigado.